Se eu morasse aqui pertinho, nega Se tirar me dá prazer E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão pro bate Arrancando o girassol E cantando um belo shot E um beijo no camote E baixo do lençol A sepõe a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Ó meu filho, eu acho que Eu vou perguntar pra tua namorada Quem é essa nega que mora perto de tu Porque tu gosta de cantar essa música Essa música é muito bonita Não é Amanda? Ele gosta de cantar essa cantiga Eu gosto, é a música bonita A Natália não sabe dessa bichinha que mora perto não, né? É ela, homem Ah, bicho falso Deixa eu conversar aqui com a banda maravilhosa Que eu tô tendo o prazer de receber Davi Solando e a Super Troop Aqui quando os caras passaram o som assim Eu digo, ó, o bicho só ponta Bom dia, rapaz Toca até mais ou menos, né? Que toca até mais ou menos, né? Dá pra tocar no nosso programa Bom dia, que prazer Bom dia, Eladio É uma honra receber vocês Esse time aí que tá atrás de vocês Como é o nome desse danado? Na guitarra Aqui comigo, Carlinhos Levi na guitarra Muito bem Veio de São Luís Importado de São Luís do Maranhão É, é É porque eu não quisera ele lá É negado Desova aqui Não, seja bem-vindo Seja bem-vindo Aí no carrão No carrão, o Chicão Batera Chicão Batera É, e aqui o Léo Oliveira no baixo Léo Oliveira no contrabaixo Ele é baixo Ele é baixo também no contrabaixo É, bicho, rapaz Ele é baixo E a Super Troop Qual é a proposta da Super Troop? A gente quer fazer uma mistura, né? A gente toca de tudo um pouco Faz um pouco de pop rock Faz um pouco de MPB Entra na onda do shot Já há quanto tempo, Davi? Nós estamos há dois anos na estrada Já tão vivendo disso? Hã? Tão vivendo já da música? Ou todos estão... A música... A música vive na gente, né? A música vive mais... Já sustenta... Na verdade, a gente concilia, né? Cada um aqui tem o seu trabalho Fazendo a sua profissão Você faz o que, além da música? Eu sou formado em ciências da computação E trabalho hoje no setor de comunicação Da arquidiocese de Terezinha Tá certo O baixo? O Chicão é representante de vendas O Léo também O Carlinhos é professor de música Tem uma escola de música aqui em Terezinha Então vamos mostrar essa musicalidade toda Aqui, Davi Solano A Super Troop aqui no Nossa Terra Essas coisas boas só tem aqui Não adianta querer inventar Simbora! Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para E quando o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão boa E quando todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que a vida é tão boa? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não para A vida não para não A vida não para Belíssima cantiga do Lenine Lenine É muito profundo, é fantástico essa cantiga Então já vi o repertório de vocês, passa por Lenine Mas passa por Raimundo Soldado Raimundo Soldado Improvisando a gente vai Luiz Gonzaga a gente vai também O que vocês tem tocado Tem tocado em casas variadas E tem casas mais diferenciadas Que pedem um pouco mais Tem MPB, tem outras que já pedem um pouco mais Dia 12 de outubro a gente vai estar Numa casa de show aqui chamada Cold B Que lá é puro rock Então lá a gente só vai tocar rock Já tem um se preparando É a pedreira né Toda quinta-feira eu faço no Mercado Della Pizza Sai lá já é top de tudo um pouco né Vai no Forrozinho, vai na MPB, vai no pop hop e aí vai Tu nasceu em que bairro? Eu sou de Valença do Piauí Valença do Piauí, a princesinha Eu? Todo mundo? Chicão também é de Valença Chicão de Valença Com muitos governadores, mestre de dezinho Eu te perguntei pro bairro Que eu quero perguntar por esse caboclo Eu vim aqui, falei de bairro O bairro é uma coisa que marca muita gente né O bairro da gente A gente pode ir pros Estados Unidos Mas você vai lembrar da sua raiz Lá no bairro em Valença Lá no bairro de Teresina E esse caboclo está tanto do bairro dele Aqui em Teresina tem um bairro que me marca muito Qual é? É a Vermelha A Vermelha Esse cidadão aqui, Zé Gregório Já escreveu seis livros Está aqui Bom dia, meu querido Escreveu um livro chamado Dois Meninos e um Bairro A Ilhota E ele vai dizer pra nós aqui Como era a Ilhota dele E você se compara aí com Com o bairro de vocês Bom dia, querido Bom dia, Lázaro Primeiramente, eu quero agradecer A você, a sua produção Pela oportunidade e pelo espaço Você que é um incentivador E um baluarte da cultura Bem, Lázaro Esse livro aqui é meu sexto livro Certo? Num projeto de dez Eu pretendo lançar Todo ano um livro Um bairro, não Diversos livros, né? Isso Acontece que Eu estou na concepção do quarto Que é o décimo Daqui pra dezembro eu concluo esse livro O que é o Bairro Ilhotas O que é Dois Meninos e uma Ilhota Esse livro É um misto de ficção e realidade Mais realidade do que ficção Dois meninos existiram realmente no Bairro Ilhotas Quem era? Nonato Pirró e Juninho Como é o nome do cara, rapaz? Nonato Pirró É um nome muito bonito Nonato Pirró Mas me deu uma característica sua E que marcou Que ninguém esqueceu Que vocês fizeram por lá Bem, as travessuras do Bairro Ilhotas O Rio Puti A Linha Férrea E também, Lázaro Aquela ponte do trem Que a gente pulava Os manguezais ali Que a gente ia roubar Maternidade Maternidade Os colégios ali O vagão O vagão existe ainda Aquele vagão E mais especialmente, Lázaro A Floresta Fóssil O IAPC Daquilo Nós íamos falar do IAPC Eu nasci e me criei no IAPC Você tava lá na minha menina Lá no IAPC, né? É bom frisar, Lázaro Que o IAPC É um dos primeiros Bairros Conjuntos residenciais De trânsito E do Piauí Depois que veio o Parque Piauí Bela Vista Enfim O Ipazo No Monte Castelo Pois bem A Floresta Fóssil Ali no Puti As cachoeiras As corredeiras Marcaram muito Em minha infância Eu brinquei muito ali Joguei bola Nos anos 70 Certo? Mas será que tu te lembra Só disso aí Ou tu não lembra Das namoradas Não tão envolvidas Nessas lembranças aí, não? Não, ali na coluna Do Rio Puti Tinha Esse encosto de pé de burro Exatamente Exatamente Nos anos 70, Lázaro Quando eu estudava Ali no Polivalente Sim Que hoje é o SEID Polivalente É, Polivalente Policolégio, né? Eu presenciei Naquela época A vinda Da maternidade Evangeliana Rocha Do exterior Pra ser montada Toda importada Toda importada Peça por peça Peça por peça A estrutura Tem três anos Construindo a maternidade Exatamente Eu presenciei aquilo Que eu era ainda criança Nos anos 70 E eu vi tudo aquilo ali O que mais marcou você No Barrilhotas? Bem A passagem Do SEFAP Sim Nos anos 40 Ali o SEFAP Que hoje é o prédio do SEFAP Ali funcionou Uma casa de correição Sim Certo? E meu pai Que o homenageou no livro Dedicou o livro a ele Dediquei a ele Ele veio de Parnaíba Pelo trem Ainda jovem Nos anos 40, né? E ele Ele foi internado ali Na Ilhotas Que era uma casa de correição O que é isso? Era uma fé bem Aos moldes antigos Só que lá Aprendia-se Uma profissão Diferente das cadeias de hoje Meu pai Aprendeu lá Alfa e Ataria Nas cadeias de hoje O cara fica com o celular Telefonando Fazendo Assalto Né? Faculdade Lá é outra E meu pai Me conta muito Que lá naquela época Tinha disciplina O que falta hoje É disciplina Né, Lázaro? Eu também acho Hoje A criançada hoje Os jovens Não sabem nem o que é disciplina Então é isso tudo, né? Exatamente Exatamente Deixa eu continuar com mim Guarda mais uma história Daqui a pouco Todo dia Em sonho Me convence Que o céu Faz tudo Ficar Infinito E que a solidão É pretensão De quem fica Escondido Fazendo Fita Todo dia Tem a hora Da sessão Coruja Só entende Que namora Agora Vambora Estamos, meu bem Por um dia Pro dia Nascer Feliz Pro dia Nascer Feliz O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Dormir Pro dia Nascer Feliz Essa é a vida Que eu quis O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Dormir Todo dia É dia Tudo em nome Do amor Ah, essa é a vida Que eu quis Procurando O vagão Hora aqui Outra ali Não vai e vem Dos seus quadris Nadando Contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo Que sente Me dê de presente O teu bis Pro dia Pro dia Nascer Feliz Pro dia Nascer Feliz O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Dormir Pro dia Nascer Feliz Essa é a vida Que eu quis O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Vai lá Carlinhos E a gente Dormir Vai lá E a gente Dormir Vai lá Se inscreva no canal. 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 Dona Joane e Dona Aldenora. Mulher e a sogra. É mulher e sogra junto? É um falso. E você? Dona Vanessa, um abraço. Sinta-se aqui por Lázaro e por todos esses queridos aqui dessa banda do Daniel e a banda Supertrupe. Agora vamos chegar de conversa. Vamos cantar? Vamos cantar. Agora vamos de Djavan. Vamos embora. Tá todo mundo limpinho. Tá todo mundo limpinho. Tá todo mundo limpinho. Supertrupe. E aí, tá todo mundo limpinho. Amanhã, tá todo mundo limpinho. E aí, tá todo mundo limpinho. E aí, tá todo mundo limpinho. Como ele só. E aí, tá todo mundo limpinho. Seu barra de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Que maravilha, maravilha! Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Neto da HN Imobiliária Que é o nosso parceiro Comprar e vender imóveis é molim, molim Você não faz nada Só procura HN Imobiliária que fica aí na Avenida Presidente Médici Timon E em frente à Caixa Econômica o Neto resolve tudo Não tem negócio Ele compra, venda, ele resolve a papelada Ele cuida realmente de tudo pra você Vamos embora, até o domingo que vem Agora eu vou acertar Davi Solano e Super Trope Tchau! Se a veste não Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não Que a lagarta arrasteja até o dia que cria asas Pois é Se a veste não Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não 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 Tchau, até domingo!